É o torneio de tranca, é um campeonato que já é tradição do clube, é feito há anos, eu sempre gostei de participar, agora a nossa turma da terceira idade são pessoas que formam uma família. O clube nos trouxe essa oportunidade de sermos uma segunda família. Passamos tardes agradáveis, em companhia de amigos queridos e o lazer é muito importante. Legenda Adriana Zanotto